Malu, seu pai no telefone. Obrigada, mãe. Mas vê se não demora que você tem que dormir. Tá bom. Oi, pai. Oi, filha. Tudo bem? Tá, tudo bem. Tudo bem mesmo, filha? Tá sim, pai. É que eu tô com saudade. Só isso. Eu também tô com muita saudade de você. Muita saudade. Mas amanhã eu vou estar aí, tá? E vou te levar num lugar super legal. Você vai ver. Que bom, pai. E pra onde a gente vai, hein? Surpresa, né, filha? Amanhã você vai ficar sabendo. Tá bom. Agora dorme com Deus, tá? Amanhã eu tô aí. Papai te ama muito, tá? Também te amo, pai. Até amanhã. Beijo. Tchau. Galera do condomínio, galera. Do condomínio, galera. Do condomínio, galera. Do condomínio, galera. Eu vou abrir lá, tá? Tá ok, obrigada. Gente boa demais, seu Claus, né? Também, né? E não faz. A gente se junta para brincar. A gente se junta para provar. A gente se junta para se divertir. A gente se junta para ser feliz, galera. Do condomínio, galera. Do condomínio, galera. Do condomínio, galera. A magia acontece aqui. Nossa, pai. Eu adorei esse parque. É bem legal, né, filha? Mas eu... Como eu te falei, não é? Eu tenho uma outra surpresa para você. O que é? Eu mudei de setor no meu trabalho. E não vou precisar mais ficar viajando sempre. Sabe? Eu vou poder ficar todos os dias com você. Pertinho de você. Vou poder te ver todos os dias. E sua mãe também. O que foi, filha? Achei que você ia gostar da notícia. Ia ficar feliz. Eu gostei muito, pai. Mas é que... O que aconteceu? A mamãe. Ela tem um namorado agora. Sua mãe está namorando? Malu, o que aconteceu? Você está tão quietinha. Eu nem te vi cantar. É que eu adoro como meu pai está por perto. Minha mãe também gostava muito. Mas ele só viajava, só trabalhava. Minha mãe cansou. Aí agora eles terminaram. Ei, Rafa, espera aí. Eu estou achando a Malu meio para baixo essa semana, sabe? Eu não percebi nada. Eu não sei. Hoje na escola eu dei para ela e ela nem me respondeu. Nem liga. Vamos jogar bola? Não. Espera aí, Rafa. Está acontecendo alguma coisa com a Malu. E eu sei que a gente pode ajudar. Você gosta da Malu, né? Sabia. Está louco, Rafa. Ela é só minha amiga, né? E a gente tem que ajudar os amigos. Eu sempre vejo você dando mais olhadinhas para ela. Agora eu vou indo. Que isso. Tchau. Eu ainda vou te conquistar, Malu. Mas eu não entendi. Você acabou de dizer que vai ver seus pais todos os dias. Mas então qual é o problema? O problema é que logo agora minha mãe vai lá e arruma um namorado. Ele é um chato. Ele se acha. É o Olivier para cá, o Olivier para lá. E ela está babando nele. Tem pelo celular ele dá sossego. Mas o que é isso? Eu estou... Eu... Está o quê? Mas... Está assistindo? Estava assistindo. Ô, Silvia! Sua filha não tem lição para fazer, não? Ô, Malu! Vem fazer a lição para cá! Vem fazer a lição para lá! Tchau! Vai! Que situação! Agora acabaram todas as chances deles voltarem. Ai, que drama, hein, gente? Quer dizer... Que pena, né, amiga? Bom, mas fazer o quê? A vida é assim mesmo, né? Ai, gente! Olha o Felipe! E eu, Rafa! Vamos chamar eles para tomar um sorvete? Vamos! Felipe, vem cá! Chega aí, Rafa! E aí, Felipe, tudo bem? Oi, Malu! Oi! E aí, gente, vamos tomar um sorvete? Podem vocês, eu vou para casa. Não, relaxa, Malu, eu pago para você. Não, Felipe, não é isso. É que eu não estou bem, é sério. Ninguém está afim de sorvete? Uma bolinha. E o que você tem? É que os pais e elas se separaram. E agora não tem mais o que fazer. E ninguém mais pode me ajudar. Eu sei como ajudar! Como? Gente, o sorvete está derretendo! E a bola está murchando! É... Eu tenho... Eu sei como fazer seus pais voltarem! Então fala logo, Felipe! E aí, galera, vem cá! Plano 1. O salgadinho. É esse daqui que tem o camarão misturado com o frango. Não conta pra ninguém que eu falei pra vocês que ele é alérgico a camarão, hein? Ah, agora é só esperar o momento certo! Então é isso, galera! Plano 1 e ação! Salgadinho, Silvia! Ai, obrigada! Peste! Educadinho! Eu espero que goste! Eu adoro! Eu especialmente gostei! Especialmente, garotos! Aham! Vai! Eu adoro eles! Tem que ser aí, pessoal! E aí, deu tudo certo? Deu sim! Daqui a pouco vai rolar um tic-tic no Oliveira! Que bom! Gostoso! Hum! Bom! Bom! Que bom! Que bom que você veio! Você acha que eu ia faltar na sua festa ainda hoje? Eu tava com muita saudade! Eu também! Até onde você era meu bebezinho e agora 11 anos! Tô, né, galera? Meu pai chegou! Vem cá! Eu! A gente também tava! Vamos então! Vai! Vamos lá! Vocês esqueceram, hein? Oi, irmã! Oi, irmã! Roleta russa com um tiro de azar e foi assim... Todo mundo na festa da Malum, menos eu. Pior que eu já enjoei desse joguinho de celular, já li todos meus jibis. Pior que eu fico convidado pra festa. A língua! O que é que eu quero pra cima? A língua! A minha língua fica... A língua fica... A língua fica... A rola! A língua! Pega a água pra mim, viu? Pior! 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 Pessoal, vamos cantar parabéns? Ainda falta o pedido, Malu. Ele já tá realizado. Poxa, galera, agora tudo errado. Como assim, Malu? Como assim, Malu? O que que aconteceu? Minha mãe, ela continua namorando aquele chato do Olivier. Pra piorar as coisas, acho que foi meu pai que doou tudo. E o que a gente faz agora? Acho que não tem mais jeito. Eles vão até convidando de sair pra jantar. Gente, tive uma ideia. Então a gente dá uma volta de bicicleta pra eu esquecer tudo isso? Nossa, que extra baixo, hein? Que horror. Já sei. Eu tenho uma ideia. Conta logo então. Sua mãe gosta de flores? Eu adoro flores. Então vem comigo. Vem comigo. Hoje? Hoje? Claro que eu vou. Com licença, senhora Silvia. Isso. Pediram pra entregar pra senhora. Obrigada. Mãe. Mãe, não fica chateada comigo. Eu preparei esse encontro só pra vocês esclarecerem mal entendido. E aí? O que que você tá fazendo? O perfume de jasmin. O perfume que não sai de rio. O perfume ele não se desfaz. Silvia, eu tenho saudade até dos seus gritos, sabia? Dos meus gritos? Olha aí que você ia gostar disso. Eu sabia que você ia gostar disso. Mãe. Mãe. O que foi, Sofia? Me escuta. O que aconteceu? Eu acho que nosso sonho não vai se realizar. Porque hoje eu vi a Silvia e o Claudio no maior limão quando eles chegaram no DJ. Calma. Relaxa. Vai dar tudo certo. Isso não vai ficar assim. O Claudio ainda vai ser lindo. Você vai ver. Foi, menina. Parece que viu um fantasma. Nunca vi um cara assim que cuida da pele. Tá fazendo o que aqui? Eu acho que... Eu tenho uma coisa que vai te interessar. Mas é luxo. Eu vi essa namoradinha no filme. Uma romântica com o Claudio. Como é que é? Galera do condomínio. 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 A gente se junta para brincar. Isso se junta para provar. A gente se junta para se divertir. A gente se junta para se divertir. A gente se junta para ser feliz, galera do Condomínio. Galera do condomínio. Galera do condomínio.